Um caso devastador pega todos na Inglaterra como uma tempestade e você vai ficar chocado de como tudo isso aconteceu. E passageiros passam por situações aterrorizantes quando um trem quebra embaixo do mar. E os Estados Unidos pedem que os cidadãos americanos saiam com urgência de Kiev. E o fim da linha do médico que financiava pesquisas de vírus naquele laboratório famosíssimo na China. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres. Eu peço carinhosamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. E se você gostaria de saber um pouco mais de como é a vida de nós brasileiros vivendo aqui na Terra da Rainha, acompanhe a gente no nosso Instagram. Você será sim muito bem-vindo por lá. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam ótimos como nós estamos aqui com as graças de Deus. Um minutinho da sua atenção para o último vídeo postado no canal. Caso não tenha recebido as notificações, que pelo que eu percebi, o YouTube não fez questão de entregar elas pra vocês. Já que os assuntos eram sim bem polêmicos. Mas agora você pode receber os vídeos de imediato, sem contar com a entrega do YouTube. participando do nosso canal no Telegram, que o link estará no primeiro comentário desse vídeo aqui. Dezenas de pessoas ficaram presas dentro do túnel do Canal da Mancha, depois que um trem veio a quebrar. E para quem não sabe, esse túnel é o que passa por debaixo do mar, que liga a Inglaterra e a França e tem quilômetros e quilômetros de distância. Apareceram então vídeos e fotos de passageiros sendo evacuados por um túnel de emergência, após terem que abandonar então os seus veículos, já que as pessoas entram dentro desse trem com seus carros. Como se fosse uma balsa. Um porta-voz do Eurotúnel disse que aparentemente tudo começou quando os alarmes do trem dispararam, e que isso precisa urgentemente ser investigado. Eles acabaram então sendo transferidos para um outro trem de emergência, que levou todo mundo para Folkestone, na Inglaterra. Mas antes que tudo isso acontecesse, eles passaram por momentos terríveis. E houve várias situações de pânico. Passageiros assustados por conta do túnel de emergência a ser muito rústico, e estando embaixo do mar, dentro de um túnel, sem saber o que poderia acontecer. Meu Deus do céu, é aterrorizante. Parece um filme. Imagino que essas pessoas devem ter passado. Eu não vou negar para vocês que eu sou muito inseguro nesse tipo de situação. E se eu estivesse lá, eu também teria sofrido demais. E garanto para vocês que vai aparecer alguém aqui nos comentários, dizendo que ia curtir essa adrenalina. Mas depois de todo esse terrível problema, o Eurotúnel já veio anunciar que está tudo funcionando normal. Agora fala para mim, você seria a pessoa medrosa como eu, ou você seria aquela pessoa que ia curtir aquela adrenalina? Fazendo stories, fazendo selfies e etc. Eu vou curtir muito ler o comentário de vocês aqui nesse vídeo. E como nós mencionamos aqui no nosso último vídeo, um dos países que estão em conflito há mais de seis meses, comemora agora a sua independência. E um sinal de alerta de segurança foi acionado. E a embaixada americana em Kiev já pediu para que todos os americanos deixassem o país com urgência, pois todos os líderes da União Europeia e também mundial temem que algo possa acontecer. E há rumores de que o outro país pode ter tudo preparado para um ataque iminente em órgãos do governo e até mesmo em civis. E tudo indica que com o fim do verão, com as baixas temperaturas e até mesmo com o começo do inverno, a Rússia venha declarar então a tão desejada vitória. E sinceramente, independente de quem ganha essa guerra, todos nós perdemos. Ou será que alguém ainda tem dúvida disso aqui? E com muita tristeza não sabemos que milhares de pessoas perderam suas vidas, perderam suas famílias, seus pais, seus filhos, seus lares. E nada que nós façamos irá trazer tudo isso de volta. Mas na verdade é que uma notícia de um fim, de uma guerra, ela será sim muito, muito bem-vinda. Mas o lado triste, o lado ruim disso tudo é que uma guerra nem bem acabou e amanhã outra pode já estar começando, falando aqui de China e Taiwan. Agora um assunto aqui que não é surpresa para ninguém. O médico Anthony Fauci está deixando sua posição depois de 50 anos em frente do serviço público americano. Porém, legisladores americanos disseram que isso não impedirá que o top dos médicos dos Estados Unidos seja investigado sobre alegações de ter financiado a pesquisa de vírus naquele laboratório da China. Então ele será investigado e agora terá ainda mais tempo para depor. E enquanto o presidente dos Estados Unidos rasga elogios ao homem, então, que desde 2014 vem financiando essas pesquisas junto com os chineses, chegando até a dizer que Anthony Fauci tocou a vida dos americanos com seu trabalho extraordinário. E já Donald Trump disse que Anthony Fauci é uma desgraça para o país e para o mundo. E sinceramente, eu, eu, Rodrigo, espero estar vivo para que isso aconteça. Que os culpados por criarem, então, esse vírus paguem por tudo o que causaram. Agora a nova pesquisa comprova que o TikTok grava todos os caracteres digitados pelo usuário. E isso significa que o usuário está entregando todos os seus dados, inclusive de cartão de crédito, para os chineses. A partir do momento que você, dentro do aplicativo, você clica em um link, mesmo que leve você para uma outra página, tudo está sendo registrado pelo TikTok. Que pega, então, essas informações e manda para o Partido Comunista Chinês da China. Já que todas as empresas que existem na China devem satisfação para o governo do país. O TikTok, que nós já sabemos muito bem, que está sempre envolvido em inúmeras controvérsias sobre da maneira que eles cuidam desses dados. E nós já mostramos aqui que cada país tem a sede onde os dados do TikTok são guardados. Porém, os engenheiros que trabalham para o TikTok na China têm total acesso em tudo. Então, eu não tenho TikTok, mas para você que tem TikTok, essa mensagem é para tu. Então, caso Deus me livre e guarde vier a acontecer alguma coisa no futuro bem próximo, o aviso está sendo dado. Agora, um caso muito triste que pegou todo mundo aqui no Reino Unido como uma tempestade. Uma menininha de 9 anos levou um tiro no peito e acabou morrendo no hospital. E as investigações chegaram nas conclusões de que o homem que usava, então, uma balaclava e portava, um revólver começou, então, a perseguição em outros dois homens na rua onde a menininha morava. E a mãe da menina saiu, então, abriu a porta da sala para ver o que estava acontecendo. E um dos homens que estava correndo, do então homem armado, viu uma oportunidade de conseguir um abrigo dentro da casa da menininha. Só que ele se esqueceu que ele estava sendo perseguido por um homem com revólver, que também entrou na agressividade dentro da casa, atirando para todos os lados. O homem com revólver conseguiu atingir o homem e também a mãe da menina, mas fatalmente atingiu a menininha de 9 anos de idade. Que a polícia viu que a situação da menina era tão séria, não esperou a chegada da ambulância e correu com a menina para o hospital. Mas já não adiantava nada. Eu tenho visitado o Liverpool com muita frequência e com os brasileiros que lá vivem, eu tenho conversado. E eles sempre falam que Liverpool está, sim, muito violento. Então, muito cuidado para a sua escolha, né? Você que quer sair de Londres com destino ao interior da Inglaterra, tome muito cuidado. O meu ponto de vista sobre Liverpool mudou muito. E Londres não está diferente. Sabemos o tão violenta que essa cidade se encontra. E muitos crimes, por serem pequenos às vezes, não são denunciados para a polícia. E esses números, então, acabam não entrando nas estatísticas. Então, Londres acaba sendo classificada como uma cidade segura, comparada com as grandes capitais aí do mundo. Poderia, então, Londres ser uma cidade segura, comparada a São Paulo ou Rio de Janeiro, e entre outras? Sim. Mas sabemos que a cada dia que passa, a criminalidade por aqui só aumenta. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E se você gostou, aquela regrinha básica do YouTube, dê seu like, dê seu comentário. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative os sininhos de notificações. Peço carinhosamente que você apresente o nosso simples e humilde canal para os seus grupos de Facebook e WhatsApp, fazendo com que a nossa família cresça um pouquinho mais. E eu vou ficar muito feliz quando a gente atingir a marca dos 300 mil inscritos. E eu conto com o seu suporte. Não esqueça de clicar no link do primeiro comentário desse vídeo para participar do nosso canal no Telegram, aonde a gente somente posta, não é a todo momento. Quando sair um novo vídeo no canal, a gente posta lá. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês todos os dias. Belezinha? E um recadinho muito importante para você que vive no Reino Unido, no dia 7 de setembro, estaremos fazendo um evento muito grande aqui para a comemoração dos 200 anos de independência do nosso querido Brasil. E também não podemos negar que será também de suporte ao presidente Bolsonaro. Então caso você vive no Reino Unido, venha participar com a gente desse evento maravilhoso. E lá a gente pode se conhecer. Um forte abraço e se você espirrão estiver perto, saúde! A gente se vê num próximo vídeo ou no futuro bem próximo.